Pessoal, bom dia, tudo bem? Acho que eu tô sem o meu fone. Peraí, peraí. Pronto, agora eu acho que vocês vão conseguir me olhar, me ouvir melhor. Tudo bem, gente? Bom dia, muito bom dia. Então, hoje a gente vai conversar nessa live sobre o kit Brasil Living, que é um dos nossos kits econômicos. A gente tem dois kits de cadastro pelo mesmo valor de R$ 559, que é o Brasil Living e o Essencial da Família. E eu gosto muito dos dois. Um deles é mais tipo uma farmacinha natural, que é o Essencial da Família que a gente conversou na semana passada, né? Oi, bom dia, pessoal. E esse aqui, que é o Brasil Living, que é um kit que mora no meu coração porque eu uso todos os óleos dele todo santo dia, pessoal. Então, é um kit que quando as pessoas perguntam pra mim, mas será que eu vou usar todos esses óleos essenciais? E eu posso dizer com convicção de que sim. E se deixar comigo, todos os dias você vai usar todos esses óleos essenciais de uma forma ou de outra. Então, deixa eu só colocar aqui pra todo mundo saber que a gente tá falando do kit Brasil Living. Muito bem. Deixa eu só fixar aqui o comentário. E vamos, então, começar a falar desse kit maravilhoso. E eu vou começar a falar de três óleos que me salvam. Então, quem tá aqui me acompanhando já há algum tempo sabe das minhas questões com meu nariz, né? Eu sempre fui uma pessoa, aquela pessoa que tava sempre espirrando, com o nariz sempre vermelho, sempre escorrendo. E depois que eu comecei a usar os óleos, tem até um videozinho no IGTV sobre isso, eu melhorei, assim, da água pro vinho. Ou da água pra qualquer outra coisa que vocês gostem, se vocês não gostarem de vinho. Mas quais são os três, gente? São esses três aqui, ó. Peppermint, lavanda e limão siciliano lemon. São três dos dez olhinhos. Aliás, eu não falei. Esse kit Brasil Living, ele vem com dez óleos essenciais de 5ml, que são vidrinhos como esse aqui. E, novamente, parece pequeno, mas não é. Aqui dentro a gente tem de 85 a 90 gotas. E isso significa que a gente pode usar, às vezes, durante meses, um mesmo vidrinho. Se a gente for usar diluído, se a gente for usar, né, pra passar na nossa pele de forma diluída. Muitas vezes eu preciso só de uma gotinha por dia. Então, 85 a 90 gotas tem em cada um desse vidrinho, tá? Três desses dez são esses aqui, ó. Lavanda, limão e peppermint. E eles me ajudam muito, ainda mais essa época do ano. Porque senão eu tenho muitos desconfortos aqui nas vias superiores. Quem tem sabe como é que é, sabe o desespero que é quando chega essa época do ano um pouquinho mais fria. Levanta a mão aí, gente. Quem, por acaso, sofre nessa época do ano e ainda não encontrou uma forma de acabar com esse sofrimento. Eu posso dizer pra vocês de carteirinha, de cadeira, que existe uma maneira de acabar com esse sofrimento usando os olhos essenciais. Mas vocês vão ter que colocar isso na rotina de vocês, tá? Pra mim foi muito importante isso. Porque, assim, não dá pra gente usar de vez em quando. Não dá pra gente usar só se a gente estiver em crise. O que eu quero é não entrar em crise. Eu não sei quanto a vocês. Mas o que eu quero é poder viver melhor todos os dias sem entrar em crise. Então, a Hannah já disse aí, já levantou a mãozinha, que ela também sofre assim como eu nessa época do ano. O que que eu gosto de fazer, então, nessa época do ano, tá? Com estes três. Isso é pra mim, que sou adulta. O que que eu faço? Tomo uma gota de cada. Lavanda, limão e peppermint. Minha filha tem seis anos. Vai fazer agora em setembro. Então, já tô considerando seis. Mas ela ainda não fez seis. Eu faço um xarope para ela com lavanda, limão e peppermint. Um 30 ml. Para ela, eu coloco duas gotinhas de limão. Uma de lavanda e uma de peppermint. Então, são quatro gotinhas no total. E dou para ela ali uma colherzinha de chá diariamente para tentar dar uma amenizada nessa questão que a gente fica aí nas vias aéreas superiores, tá bom? Mas vamos falar de cada um deles, gente. A lavanda. A lavanda é boa para queimadura. A lavanda é boa para acalmar. Pingar a lavanda no travesseiro à noite é uma delícia. Então, super recomendo pingar a lavanda no travesseiro à noite. Antes de dormir, para um soninho mais profundo, mais revigorante, tá? A lavanda é boa para o cabelo. Ela faz o nosso cabelo crescer. Olha que coisa maravilhosa. Você pode colocar a lavanda no seu condicionador ou você pode colocar a lavanda no seu shampoo. Para você melhorar os seus cabelos, né? Dar mais viço. A lavanda é boa para o rosto. Estimula colágeno. Olha que coisa maravilhosa da lavanda. A lavanda também pode ser usada para depois de uma mordida de mosquito ou para dar uma acalmada na pele depois de uma vacina. Quem for dar vacina nos pequenos, tudo isso a lavanda pode ajudar, tá? Limão siciliano. Além de usar ele para me aliviar nessa questão aqui das vias aéreas superiores, eu também coloco ele na minha água diariamente. Então, ele está, por exemplo, aqui na minha garrafinha, tá? Eu tenho uma garrafinha que ela é de inox e eu posso colocar os óleos essenciais. Sempre vai ser numa garrafa de inox ou numa garrafa de vidro, porque numa garrafa de plástico não pode. Então, a gente vai colocar numa garrafa de inox ou numa garrafa de vidro para a gente ir purificando o nosso corpo ao longo do dia, na medida em que a gente está tomando essa água com limão siciliano ou qualquer outro cítrico, né? Nesse kit Brasil Living também vem a tangerina e a gente vai falar dela daqui a pouco, tá bom? Mas, por enquanto, eu estou falando do limão siciliano que eu coloco na água diariamente. O que mais que eu faço com ele, gente? Eu tiro gordura do meu fogão, eu limpo os meus vidros, eu uso ele junto com o melaleuca para tirar o dor aqui da minha casa, de onde o meu cachorro faz lá as suas necessidades, eventualmente de roupas que eu vou lavar, de um chulézinho do tênis da minha filha e assim por diante. O limão siciliano com o melaleuca para essas questões de odor, tá? E o peppermint, gente, o peppermint ele é excelente se você está precisando baixar a temperatura, porque ele tem mental e mentona, que são dois elementos que baixam a temperatura do nosso corpo. O peppermint ele também é anti-inflamatório, então muita gente gosta de fazer um sabonete líquido para o rosto com peppermint e melaleuca, isso é muito bacana, você pode fazer um sabonete líquido para o rosto e cuidar de oleosidade excessiva e cuidar de um rosto mais acneico, vai ajudar bastante com certeza, tá? Olha só que interessante, você também pode colocar nas suas refeições, você pode colocar no seu suco para temperar alguma comida que você esteja fazendo. Eu gosto muito do peppermint com o limão siciliano, para quem tem o intestino preguiçoso, porque ele ajuda os nossos movimentos peristálticos, então você fazer um chazinho morno com uma gotinha de cada, você pode tomar em jejum, você pode tomar a noite antes de dormir, provavelmente isso vai te ajudar bastante, se você está precisando que seu intestino volte a ser um reloginho, você tem esse recurso também no Brasil Living, tá? Outro trio que eu uso diariamente, que me ajudou demais, é esse aqui, ó, Frankincense, Copaíba e Hongard, eu já falei muito desses três aqui, e eu sempre gosto de falar, porque isso, gente, é a gente cuidar do nosso corpo antes de aparecer algum problema, a gente está muito acostumado, aí no vucu-vucu do nosso dia-a-dia, tá? E no vucu-vucu do nosso dia-a-dia, a gente vai se esquecendo de cuidar do nosso corpo preventivamente, de cuidar da nossa mente preventivamente. Então a gente precisa colocar na nossa rotina ações, atitudes, que devem, levem a gente a ter mais bem-estar de forma mais perena, tá bom? Então eu vou te explicar por que que eu uso esses três todos os dias. Bom, o Hongard, ele é um óleo que a gente chama de mistura protetora, por quê? Ele me protege tanto energeticamente quanto fisicamente, ele vai ajudar a minha resposta metabólica a estar boa. O meu metabolismo não é o metabolismo de me fazer emagrecer, e sim o metabolismo que eu estou falando aqui, que eu estou me referindo à resposta metabólica, que é como que o meu corpo responde às ameaças que estão aí ao meu redor. Então como que eu respondo, como que o meu corpo, as minhas células respondem quando eu tenho um agressor querendo me derrubar, quando eu tenho aí um agente externo querendo me derrubar, tá? Vou só fazer um parênteses aqui para a Débora. Fazendo chá, adoça normalmente? Bom, Débora, aí é gosto do freguês, tá? Eu não adoço nada aqui, mas se você quiser colocar um pouquinho, adoçar um pouquinho para ser mais palatável para você, você faça. Mas eu diria para você experimentar começar a não adoçar, porque você vai ver o quanto que o açúcar esconde o sabor real dos alimentos, assim como o sal, quando a gente coloca demais, né? A gente começa a perder a sensibilidade ao sabor real dos alimentos. Então tenta não adoçar. Mas vamos lá voltar a esses três. Então o Longard, ele tem um antioxidante poderosíssimo aqui dentro, que é o óleo essencial de cravo. Além disso, ele vai ajudar o meu sistema imunitário a funcionar bem, a ter uma boa resposta para o que está acontecendo aí ao meu redor. E por conta disso eu quero ele todos os dias, opa, na minha rotina diária. E eu faço a ingestão dele diariamente. Outro que eu faço diariamente é o Frankincense. O Frankincense, ele é um super antioxidante. Se a gente começar, ele está aqui. Tudo o que pode acontecer no nosso corpo em função de oxidação das nossas células, a gente não sai daqui hoje, pessoal. A gente vai fazer uma live só sobre isso. Porque excesso de radical livre no nosso corpo detona uma série de funções do nosso corpo. Então eu não quero que isso fique acontecendo demais. E se eu me estresso, e se eu me alimento mal, e se eu não estou conseguindo me exercitar, etc, etc. Isso só vai acelerar a oxidação das minhas células. E eu vou ter dificuldade de tirar esses radicais livres do meu corpo. Na medida em que eles ficam no meu corpo, eu tenho, vou ir desencadeando aí uma série de questões. Então eu quero tentar evitar essa oxidação excessiva das minhas células. E por conta disso eu vou, por conta disso e outras coisas, eu vou usar o Frankincense todos os dias. O que que eu senti quando eu comecei a usar o Frankincense todos os dias? Maior capacidade de foco e concentração. Isso mudou muito na minha vida depois que eu comecei a usar o Frankincense. Aumentou muito a minha capacidade de foco e concentração. Então eu faço isso aqui, eu faço essa indicação pra todo mundo que estiver precisando de um helpzinho nisso. E é bom pra todo mundo. Todas as vezes que eu ouço o Dr. Hill falar, Dr. Hill é um médico que é um dos fundadores da empresa. Absolutamente todas as vezes que eu ouço o Dr. Hill falar, ele fala pra mim, ele fala pra mim não, ele fala pra todo mundo, que ele acredita que todos deveriam usar Copaíba e Frankincense diariamente. Porque o nosso corpo oxida as células pelo ato da respiração. E qualquer coisa que a gente faça fora dos padrões, digamos assim, da excelência de saúde e bem-estar, a gente vai oxidar mais as nossas células. Então a gente precisa desse cara aqui. E esse cara aqui que é a Copaíba, que vem lá da nossa Amazônia, a nossa Copaíba é única, porque ela é a única Copaíba que existe hoje no mercado, que é um mix de quatro espécies de Copaíbas diferentes. Então a gente tem algumas propriedades, um mix de propriedades aqui, que é específica e exclusiva do nosso Copaíba, porque é um mix de quatro Copaíbas diferentes, tá? Andréia, já vou falar como é que eu uso. E o que a Copaíba faz dentre várias outras coisas? Você vai diminuir o nível de inflamação no nosso corpo. E a gente também tem várias questões atreladas a inflamações do nosso corpo, certo? Então se a gente for parar pra pensar, os médicos hoje já dizem que 85% das doenças adquiridas, estamos falando aí de tireoide, de artrite reumatoide, doenças autoimune muitas vezes, estamos falando aí de uma diabetes e outras questões que surgem no nosso corpo poderiam ser evitadas com estilo de vida, que evitasse inflamação e oxidação exacerbada das nossas células. Então por isso que ele recomenda, o Dr. Hill, muito que a gente use frankincense e Copaíba diariamente. Depois que eu comecei a usar Copaíba diariamente, uma coisa que eu notei em mim foi que eu poderia viajar pra todos os lugares, inclusive os lugares que antes onde eu sentia a minha bronquite, quando eu chegava, lugares muito poluídos ou lugares muito secos, atacavam a minha bronquite. E depois que eu comecei a usar a Copaíba diariamente, eu passei a não sentir mais isso. Ela é boa pra sistema cardiovascular, pra sistema respiratório, pra sistema imunitário e ela é anti-inflamatório natural. Boa pra cicatrização, Copaíba serve pra uma série de coisas. Quem conhece alguém lá no norte, lá de Manaus, sabe que eles usam Copaíba pra tudo, né pessoal? E como é que eu uso esses três que a gente estava aqui conversando? O Longard, a Copaíba e o Frankincense, eu também faço a ingestão deles diariamente, tá bom? Também faço a ingestão de uma gotinha de cada deles. Aquele anterior, a lavanda, o lemon e o peppermint, eu não faço a ingestão diária mais. Teve uma época que eu precisei e eu faço a ingestão sempre que eu sinto necessidade. Eles não estão no meu uso diário, já foram do meu uso diário hoje em dia e eu tô com essa minha sensibilidade super controlada e não preciso, não sinto mais a necessidade de fazer o uso diário, ok pessoal? Mas esses três aqui eu não tiro da minha rotina diária nunca. Pra mim, pro meu marido, pra minha filha. Só que a minha filha não faz a ingestão deles, ela ingere o Beedlet do Longard, que equivale a um quarto de gota, é uma bolinha que ela ingere diariamente, tá? A Copaíba e o Frankincense a gente usa no Rollon. E aí a gente faz um Rollon pra passar aí ao longo da coluna dela diariamente. Mas eu e meu marido fazemos a ingestão diária de Copaíba, Frankincense e Longard. Então até agora a gente falou de seis óleos essenciais que vêm no kit Brasil Living. Falamos de lavanda, lemon, peppermint, Copaíba, Frankincense e Longard. Seis óleos essenciais que vêm no kit essencial Brasil Living e vocês podem usar todas as vezes. Tá, Lacerda? Como saber a quantidade de ingestão? Eu vou te recomendar sempre ter um consultor de bem-estar pra poder te ajudar nisso. A minha função é estar aqui passando informação pra vocês, conhecimento. Mas vejam que o que eu mais dedico o meu tempo hoje é ajudar as minhas consultoras, as minhas líderes e os meus clientes. Então a gente tá o tempo todo orientando, orientando os nossos clientes sobre a forma de usar. Então se você ainda não é uma cliente, um membro cadastrado com um número de membro pra você comprar com desconto na da Terra, pode falar comigo, pode falar com qualquer pessoa da minha equipe, mas pode falar comigo também. E a gente vai ajudar você a se tornar membro. E depois a gente vai te dar toda uma orientação super detalhada sobre como você pode usar os óleos essenciais pra sua rotina e pras suas questões específicas, tá bom? Pra que eles possam te ajudar. Andréia, minha filha não usa devido à idade? Não, minha filha usa. Algumas coisas ela ingere super diluído, sim, por conta da idade dela. Outras eu prefiro passar. E a gente vai, assim, fazendo um revezamento pra não ter nenhum tipo de sobrecarga pro corpo. Porque os óleos essenciais, eles são naturais. Mas eles são super concentrados, né, pessoal? A gente já falou sobre isso aqui várias vezes. Outro óleo que eu uso todos os dias é esse aqui, ó. O Breathe. O Breathe, gente, ele é fantástico. Já livrou muita gente desses sorines da vida, sabe? Tem gente que eu até mostrei outro dia usando um inalador pessoal. Coloca umas gotinhas ali e fica inalando. Eu gosto muito de duas vezes por dia simplesmente pingar uma gotinha na mão. E inalar profundamente. E... Gosto de fazer isso, inclusive, antes do exercício. Pode ser o Breathe, pode ser o Pepper Mint. Antes do exercício. Pra me deixar no estado mais de alerta, pra oxigenar, melhor o meu corpo. Me ajudar a desempenhar aquela atividade física que eu for fazer. Pode ser uma yoga, mas pode ser uma corrida, um jogo de futebol. O que quer que seja, tá? Só uma gotinha na mão. Inalar. E a noite, todas as noites, eu tenho Breathe e On Guard no difusor. Sempre tenho Breathe e On Guard no difusor. Às vezes eu posso botar lavanda no travesseiro. Às vezes eu posso botar lavanda no difusor junto com Breathe e com On Guard. Isso aí vocês podem ir ajustando conforme vocês sentirem necessidade. Conforme vocês quiserem experimentar e de acordo com aquilo que vocês acharam que ficou melhor pra vocês. Uma coisa é que a aromaterapia, gente, a aromaterapia não é uma ciência exata. Então você vai poder fazer ajustes porque eventualmente você vai reagir melhor colocando no difusor. Outra pessoa vai reagir melhor passando na sala dos pés. Outra pessoa vai reagir melhor pingando no travesseiro. Tem gente que não gosta de pingar no travesseiro porque acha que fica muito forte. Então você tem que descobrir o que fica melhor pra você. Você tem que se dar a oportunidade de experimentar pra você ver como é que fica melhor pra você, tá? Outro que também está na minha rotina diária e que está no Kit Brasil Living é a tangerina. Por que a tangerina? Alguém, por favor, me diz se acha que é a mesma coisa levantar com o pé direito e levantar com o pé esquerdo da cama. O dia fica igual, pessoal? O dia fica melhor ou pior ou igual quando a gente levanta com o pé direito da cama. Pelo menos pra mim, eu sinto que fica muito melhor. E a tangerina me ajuda a levantar com o pé direito da cama. Então a tangerina é um óleo que eu gosto de também botar uma gotinha na palma da mão. E inalar antes mesmo de sair da cama. Por que? Ele vai elevar o meu humor. Ele é um óleo que ele traz criatividade pra gente. Ele é um óleo que ele exacerba a nossa criatividade. Então eu quero, eu gosto, eu preciso ter a mente criativa durante o dia. Então eu gosto de inalar um tangerina, de botar um tangerina aqui no meu escritório enquanto eu estou desenvolvendo as minhas funções pra que a gente possa estar sempre também com o humor sendo elevado, a criatividade sendo elevada. E assim o dia vai transcorrendo, às vezes com muito mais leveza. Porque apesar de tudo que a gente tem que fazer, a gente está trabalhando no nosso emocional. Então muita gente fala comigo sobre dormir, como é que eu faço pra dormir melhor porque eu não estou dormindo bem. Como é que eu faço, Fabi, com os olhos essenciais? Eu falo, gente, vamos pensar no dia inteiro. Porque o nosso equilíbrio emocional é algo que a gente tem que cultivar o dia inteiro, todos os dias. Todos os dias, o dia todo. Porque nós, o nosso corpo está funcionando 24 por 7. A gente não pode lembrar do nosso emocional, do nosso físico só de vez em quando, só na hora de dormir porque, ai meu Deus, eu tenho que dormir bem. Mas pra eu dormir bem, eu tenho que passar o dia o melhor possível. Isso significa que a gente não vai se estressar? Não. Isso significa que a gente não vai se cansar? Não. Isso significa que a gente não vai eventualmente se desequilibrar? Não. Só significa que a gente vai estar buscando que isso aconteça menos na nossa vida e de forma mais suave. E que a gente se perceba pra gente corrigir o rumo o mais rápido possível. Certo? Então por isso que eu gosto de começar o dia já usando os olhos essenciais e seguir aí ao longo do dia usando também. Coloca num difusorzinho pessoal pra você ficar sentindo aquele aroma que você gosta durante o dia. Coloca no seu difusor à noite. Faz um clima quando você chegar em casa. Usa no seu banho. Gente, pegar uma gotinha de Breathe, por exemplo, e colocar ali no banheiro pra você fazer uma sauninha à noite. É delicioso. Você pode fazer isso com a própria tangerina ou com a lavanda, se você já tá tomando banho aí antes de dormir. Fica uma delícia. Uma delícia. Outro... O oitavo óleo que eu vou conversar aqui com vocês é o Deep Blue. E o Deep Blue tá sendo muito requisitado ultimamente. Porque com essa história da gente trabalhar em casa, muitas pessoas estão trabalhando em posições horrorosas. Então a gente acaba o dia aqui com tudo tensionado nas costas, na homoplata, no pulso, no cotovelo. E tudo isso aqui completamente retezado. E o Deep Blue, ele vai ser muito bem-vindo para um relaxamento muscular. Então quando você tá com essas dores tensionais, você pode usar o Deep Blue. Sabe o que eu adoro? Quando eu tô com cólica menstrual, eu uso o Deep Blue com lavanda. Uma gotinha de cada na mão, com um pouquinho de óleo de coco, e eu passo no baixo ventre, e rapidinho a minha cólica vai embora. Quando eu faço qualquer tipo de exercício, ou por conta mesmo do computador, se eu tensiono demais essa região, eu venho aqui com o Deep Blue, já também um pouquinho diluído, e faço uma massagem para poder distensionar essa região. E lembra, eu gosto muito de mandar esse recado, por exemplo, para os professores. Os professores agora estão mais em casa, mas para os dentistas, que estão aí no front, né, recebendo as pessoas, os pacientes, e que ficam numa posição horrorosa, tensionando tudo, e terminam o dia como? Querendo, às vezes, só pensando em tomar um relaxante muscular, um anti-inflamatório, ou algo assim, para conseguir dormir. Não precisa, pessoal. faz um roll-on, faz um roll-on, com Deep Blue, e lavanda, e copaíba, para você se cuidar ao longo do dia. Coloca esse roll-on na bolsa, deixa esse roll-on lá, no seu escritório, no seu consultório, e entre um paciente e outro, ou entre uma atividade e outra, passa e faz uma massagem mínima, onde você está com este incômodo, para você ir distensionando, senão a gente só vai enxugando o gelo. O que a gente quer é tentar reduzir, efetivamente, essa carga tensional ao longo do dia, e ao longo dos próximos dias também. E com isso, a gente efetivamente vai sentindo alguma melhora, porque senão a gente vai só ficando no meio, né, a gente fica ruim pra caramba aqui, aí sobe um pouquinho, aí passa e desce, e volta pra cá, sobe um pouquinho, passa e desce pra cá. E a gente não quer que fique isso, a gente realmente quer ir podendo diminuir isso, na medida em que a gente usa com mais frequência os óleos essenciais na nossa vida, certo? E por último, quais as quantidades para o rolão? Vamos lá, se eu for fazer um rolão desse, que eu falei, de Deep Blue, lavanda e copaíba, você pode colocar, por exemplo, umas 12 gotas de Deep Blue, 5 gotas de lavanda, 3 gotas de copaíba. É um exemplo que eu tô dando aqui, para 10 ml, tá? Então você vai colocar as gotinhas dentro do seu vidro de 10 ml, vai completar com o seu óleo de coco ou com outro óleo vegetal que você queira, pra você ter aquilo ali, pra uma questão mais aguda, pra você ter um resultado mais rápido, pra aquele desconforto muscular ou articular que você tá sentindo, tá? Então, pessoal que sente muitas dores nas articulações, dores pelo corpo, busquem fazer aí a ingestão da copaíba, do frankincense e do longard diariamente, como eu já sugeri, mas busquem também ter essa misturinha, e ter essa misturinha, pra passar nas articulações, ao longo do dia, né? Porque assim você vai se cuidando, pra que aquele incômodo não precise aparecer, ou pelo menos não tão forte, tá? Pra finalizar, eu quero falar do melaleuca, o melaleuca que é um óleo que também é super bom bril, né? Tipo o copaíba, ele é super bom bril, você pode utilizar ele pra uma acne, você pode utilizar ele pra você, é... pra uma micose, pra uma questão de caspa, pra fortalecer o couro cabeludo, pra ajudar na renovação celular da pele, mas você também pode usar, como eu disse, pra limpar, eu uso o melaleuca no sabão líquido, pra lavar as mãos, eu uso o melaleuca pra lavar as minhas roupas de cama, de banho, pra poder tirar aquele ranço, eventualmente aqueles micro-organismos do nosso corpo, que ficam na trama do tecido, e que não saem usando só sabão, pessoal, não saem, tá bom? A gente precisa de uma... de um reforcinho aí a mais, pra poder tirar esses micro-organismos que ficam na trama do nosso tecido, melaleuca, você deixa ali de molho rapidinho, um pouquinho, 10, 15 minutinhos antes de você lavar a sua roupa. Elisângela, vai ficar gravada sim essa live, tá bom? Vai ficar tudo gravado pra vocês, e aí vocês podem voltar e assistir desde o início as dicas que eu dei lá antes de vocês entrarem, tá? Ou rever quantas vezes vocês quiserem, mas vai ficar gravado sim. O que mais que eu faço com melaleuca? Muito bom pra fortalecer as unhas, pessoal, muito bom pra fortalecer as unhas. Se as suas unhas estão muito fracas, quebradiças, você pode fazer uma junção de melaleuca com um guarde, num óleo de coco mesmo, e passar na sua unha entre uma esmaltação e outra. Mas eu posso ser sincera, não esmaltem as unhas de vocês, gente. Se tem uma coisa que várias mulheres descobriram nessa quarentena, é o quanto que o esmalte faz mal pras nossas unhas. Um monte de gente que eu conheço que reclamava de unha quebradiça, de unha descamando, descobriu que se parasse de usar esmalte, esse problema melhorava. O esmalte é super tóxico pro nosso organismo, assim como vários produtos que a gente usa e a gente não se toca. A gente só percebe quando a gente deixa de usar por algum motivo, como foi o caso de muitas mulheres nessa quarentena, que não conseguiam ir pra manicure, e não conseguiam fazer as unhas, então não esmaltavam. E descobriram o quanto que as unhas puderam ficar mais fortes. Isso com o esmalte. Imagina se a gente for parar pra pensar no shampoo, no condicionador, no sabonete, na pasta de dente, todas as outras coisas, o hidratante que a gente usa e que muitas vezes estão ali carregados de fitalatos, de derivados de petróleo, de vários componentes que são tóxicos ao nosso corpo e a gente tá lá usando todos os dias. Por isso, inclusive, que a Adoterra tem vários produtos naturais que não contêm esses disruptores, não contêm esses elementos que vão se acumulando no nosso corpo e que fazem mal a gente, pra que a gente possa também utilizar e colocar na nossa rotina. Mas isso não é tema do Brasil Living. No Brasil Living, a gente então tem a melaleuca, que eu uso pra limpar a minha casa junto com o Ungard, ou junto com o Ungard também com óleo de coco, pra fortalecer as minhas unhas, coloco no meu shampoo, uso ali pra lavar as minhas roupas, uso junto com o Lemon pra tirar o cheiro lá do cantinho da varanda onde o Chará faz as necessidades dele, ou então pra tirar o cheiro de chulé do tênis da minha filha, melaleuca com o Lemon, tá bom? Pessoal, esse é o nosso kit Brasil Living, então recapitulando, vem 10 óleos essenciais. Flávia, já falei de óleos pra concentração, tá? Depois você dá uma olhadinha na live, porque está aí gravado, mas basicamente nesse kit o Frankincense, tá bom? E Carla, como que eu uso pra limpar a minha casa? Eu vou dar a dica pra você lá no meu YouTube, tem lá no meu YouTube, um vídeo sobre limpeza, sobre faxina natural, com todas as receitinhas, tá bom? Ai, Flávia, linda, querida. Olha só, então, um kit Brasil Living com 10 óleos essenciais. São os 10 óleos essenciais que vêm no Brasil Living, lembrando que em vidros de 5ml, onde aqui dentro tem entre 85 e 90 gotas, tá bom, pessoal? Ó, tem gente que usa melaleuca pra tatapulga e carrapato. Obrigada pela contribuição, tá bom, Unix? Ariana, é isso? Um beijo enorme, pessoal, e até a próxima. A gente vai se falando por aqui, tá? Beijo.